E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Hoje eu quero responder uma pergunta que parece óbvio. Qual o melhor suporte e resistência para se fazer operações? Porém, antes que quem é sabichão ou quem é o bambambam das operações fale assim, pô, que assunto simples, fácil, todo mundo sabe. Então, todo mundo deveria saber, mas todo mundo não sabe. Muitos não sabem. Então, eu quero desde já falar. Eu fiz algumas marcações no gráfico aqui e deixei o gráfico rolar para mostrar para vocês algo que é lógico e muita gente não sabe. Sobre suporte e resistência. Eu creio que a partir de hoje, se você entender o que eu vou falar aqui, eu falo isso no treinamento fechado. É um assunto, treinamento fechado. Não sei se é com as mesmas palavras que eu falo lá. Não sei se quem está no treinamento fechado entende dessa forma, mas eu vou explicar o que eu explico lá. Agora, é claro que a interpretação, às vezes a gente acha que se faz por entender e não se fez por entender. Vou falar uma coisa aqui que vai mudar a sua visão na hora de olhar um suporte e uma resistência. Quando eu falo para vocês fazerem as marcações dinâmicas que suportam resistência, acompanhando o próximo onde o preço está, para você não ter que ficar aqui vindo em uma hora, quatro horas, para você entender. Então, partindo do princípio. O mercado faz movimentos de alta e movimentos de baixa. E o que não é normal ele fazer é a lateralização. Por que não é normal? Porque se nós estamos em um mercado de compra e um mercado de venda, o normal é ter negociações. O sistema financeiro ou o mercado em si, ele nada mais é que um grande supermercado, onde pessoas estão comprando e pessoas estão vendendo. Só que aqui não são legumes, não são carnes, não são enlatados, são ativos. Então, é um par de moeda referente à desvalorização de outro par da moeda e aí por diante. São ativos. Então, eu compro um ativo e vendo um ativo e tento obter lucro de acordo com a desvaloração desse ativo. Agora, o que muitos sabem, mas não sabem, é até uma redundância falar isso, é qual é a função de um suporte e de uma resistência. Todo mundo fala, ah, suporte é porque o preço segurou ali. Tá, resistência é porque a resistência segurou ali. Tudo bem, então vamos lá para o dicionário. Vamos ver aqui, ó. Suporte. Suporte. O significado da palavra, ó. Qualquer coisa cuja finalidade é sustentar, escorar. Uma rima, um sustentáculo. Então, você entende que o suporte é algo que segura, que tem força de sustento. É aquilo que auxilia o reforço, é um reforço, é um apoio. Ele realmente está ali para segurar. O preço está caindo e realmente ele está ali e segura aquele preço. O preço não passa dali, é uma zona de impacto que ele vai tocar e o preço vai reverter. Não é isso? O suporte não é isso? Pois bem. Aí nós vamos lá, então, o que é uma resistência? Eu quero que você entenda comigo essa dinâmica para você entender o porquê que você faz alguma coisa errada. Então, o que é uma resistência? O que é uma resistência? Ato ou efeito de resistir. Se opõe ao movimento de um corpo. Recusar submeter-se. Então, para você entender a reagem, a contração de outro corpo. Então, a resistência, ele resiste algo. Então, se o preço está subindo e aqui tem um lugar que está resistindo, é plausível que o preço venha abaixo. Pois bem. Olha que lindo, né, Cadu? Isso a gente tudo sabe. Tá bom. Só que aí, você chega lá no seu gráfico e não sabe aplicar. Então, quando eu falo para você assim, onde é o melhor suporte e melhor resistência? Lá no treinamento fechado, inclusive, eu estava agora aberto aqui para ver, acompanhar as dúvidas do pessoal. Eu estava vendo lá, acompanhando eles a esse respeito. A gente começa a entender assim, bom, se um suporte ele suporta, se um suporte ele suporta, e uma resistência resiste, como é que eu sei que realmente ele vai suportar? No sentido de segurar. Aí a pessoa fala assim, não, porque se a gente vier aqui no tempo gráfico de 4 horas, por causa do tempo e é longo, ele vai segurar. Mas aí é que vem a explicação agora do suporte e resistência para você, que talvez você não saiba. Não é porque o time é longo, ele vai suportar ou não aquela região. É pela quantidade de força do preço da movimentação gráfica que ele faz o suporte ou a resistência fazer valia. Explico. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, o gráfico estava assim. Quando eu cheguei aqui, o gráfico estava assim. Então, o que eu sempre falo para vocês? Ó, pegam, peguem o extremo da resistência, o extremo do suporte. E aqui eu vi um 50%. Em cima deste movimento de resistência, suporte e os 50%, eu vou fazer o meu trabalho de trading, de correção ou continuação do movimento. Por quê? A partir do princípio. Quando eu vejo, eu quero usar essa ferramenta aqui, mas eu não queria que isso aparecesse. Bom, então tá, eu vi essa resistência, eu vi suporte. Essa resistência aqui, essa resistência aqui, quanto ela teve que resistir nessa região para o preço não romper, para o preço não subir? Essa resistência aqui. se eu pegar aqui uma linha e traçar aqui, do fundo ao topo, eu vou ter essa pernada aqui de força. Olha aqui. ó, ele saiu aqui, esse suporte, pegando suporte, chegou e parou aqui. Essa resistência teve que segurar este movimento aqui. Ó, pois bem, pois bem. O preço voltou, segurou nesse suporte, agora nós vamos falar de suporte. Quando ele retornou, aí você fala assim, pronto, tem uma resistência aqui, tem uma resistência aqui atrás, tem? mas está na metade dos 50%. 50%, aí eu posso operar nele? É um risco. Por isso que eu sempre falo que eu trabalho apenas o pullback de continuação no meio do caminho. Por quê? Porque, olha só a quantidade de força que nós temos aqui. Ó, primeiro topo na região. Primeiro topo na região. Qual resistência teve que segurar com mais força? A resistência 1 ou a resistência 2? Essa resistência ou esta resistência teve que suportar, resistir o preço? A resistência é 1, né? Claro. Então, ó, essa resistência aqui está fadada a ser rompida. Pois bem, a gente vem para uma outra resistência. Esse topo aqui, olha de onde veio o preço. O preço veio daqui, chegou aqui. Você olha e fala assim, opa, essa resistência que está aqui, ó, olha a quantidade preço que ela teve que resistir. Então, se você colocar ela aqui, ela é até maior que essa movimentação. O que aconteceu com o preço quando ele subiu aqui, 50%? Ele resistiu. Ele resistiu porque essa resistência, ó, suportou um grande preço. Olha o tamanho dessa resistência e olha o tamanho dessa resistência. praticamente idênticas. Ela resistiu nessa região de 50%. Entendendo aqui, ó, ela resistiu nessa questão de 50%. Ela resistiu uma vez, resistiu duas vezes. Na terceira vez, ela rompeu. Essa resistência aqui, ela suportou a mesma quantidade, aliás, resistiu a mesma quantidade que essa resistência aqui resistiu para segurar esse preço. Ó, o mesmo tamanho. O que aconteceu quando o preço chegou lá? Resistiu novamente. Então, nós vemos aqui dois pontos nessa região. Tanto essa resistência como essa resistência, resistências fortes. Por quê? olha o tamanho olha o tamanho da quantidade de preço que ela teve que resistir. O mesmo vale para suporte e resistência. Se eu estou no gráfico desse jeito, aqui, ó. Se eu estou no gráfico aqui, eu não estou vendo nada. Mas eu analiso e vejo, opa. Vamos ver como é que o gráfico vai andar. Aí eu vejo esse suporte aqui. Opa! Olha a força que esse suporte teve que segurar. O preço subiu. Quando ele subiu, aqui tinha um outro suportinho aqui. Quanto que esse suporte teve que segurar aqui? Apenas essa movimentação. Olha quanto que esse suporte teve que segurar. Essa movimentação. Perto dessa movimentação. Então, onde eu vou aguardar o preço chegar? Eu vou aguardar o preço chegar nessa região ou vou aguardar o preço chegar nessa região? É claro que eu vou aguardar o preço chegar nessa região porque o suporte teve que suportar uma pressão muito maior nessa região. E para quem já acompanha o canal ou treinamento fechado entende, ó. Aqui é uma bipolaridade. É uma região excelente para a entrada. Então, olha o que aconteceu no futuro. o preço não chegou aqui. Ele formou esse suporte e não tem nenhum porquê. Você tem que entender que existem suportes resistentes que se formam no mercado e você não entende o porquê. Não tem o porquê ele formar aqui lá. Então, ou seja, o gráfico não está trabalhando com o padrão. Quando o gráfico não faz um suporte resistência entendível, vamos assim dizer, nem sei se existe essa palavra, ele não está trabalhando com o padrão. Olha aqui, quando chega aqui, chega na mesma linha desse grande suporte. Olha o que acontece o preço. Chega, estaciona e já reverte. É claro, chegou na região porque eu estou vendo que é uma pernada grande e eu já vou entrando naquele suporte. Não, não é assim. Você tem que ver se tem força contrária na região. Por exemplo, olha esse suporte aqui. Não é o melhor suporte da região porque o melhor suporte é esse. Tem esse suporte, tem esse suporte. Esse aqui fica entre o segundo e o terceiro suporte. Mas é um bom suporte? É um suporte da região. É o segundo ou o terceiro melhor. E olha o que aconteceu. Rompeu. Olha esse aqui. Teoricamente, é o segundo suporte depois desse. Olha o que aconteceu. Rompeu. Ah, Cadu, mas por que rompeu-se aqui a perna grande para segurar toda a queda? Porque ele já veio aqui uma vez, já veio duas vezes. Na terceira, ele rompeu. Aí, por isso que eu falo 50%. Eu trabalho pullback depois dos 50%. É a continuidade do movimento. Ou seja, na resistência, ou seja, o suporte chegou aqui, rompeu. Chegou aqui, tocou. Olha o que eu faço. Tocou aqui, está com força de queda. Vai continuar o canal estreito. Venda. Por quê? Porque esse suporte, por mais forte que ele seja, ele não suportou. Esse, por mais forte que ele seja, não suportou. O mercado foi rompido. Ele saiu da lateralização e começou a fazer os seus movimentos. então, o mercado, ele se movimenta. Então, você tem que entender quando ele está lateralizado e a partir do momento que ele está lateralizado, seja numa acumulação ou numa distribuição, você tem que alinhar a força do movimento no canal para entender qual é o suporte, qual é a resistência que pode segurar o preço ali numa correção. e lembrando que segurar o preço não é porque bateu naquela região que você já entrou. Tanto é que eu coloquei esse sinal aqui, porque o que acontece? Muita gente lá no Forex, só por estar chegando aqui perto, ele já faz a venda e aí ele vem e coloca o stop loss aqui. Esse cara que fez isso hoje no Aldo JPY se deu bem, porque o preço nem chegou a tocar, se reverteu e está caindo. E ele está ganhando uma grana, ele está surfando aqui, ele está costurando pegando essa pernada toda. Maravilha! Mas muitas vezes o que o mercado faz? O mercado joga o preço um pouco acima, toca na região para pegar o stop da galera e aí ele vem caindo. Aí tem gente que fala assim, nossa, a corretora sabe onde está o meu stop. A corretora ela deu uma violinada, pegou o meu stop e só para me derrubar e tal. Não é a corretora. Quem sabe tradar, quem sabe fazer trade sabe que o stop está ali. Tem gente que fala assim, né, do Forex. Ah, ele sabia que o meu stop estava aqui em cima. Ele sabe, olha, deve ter um indicador lá que mostra o meu stop. Todo mundo sabe no Forex e quando a pessoa vai fazer uma entrada aqui de correção ele joga o stop acima da resistência ou quando ele vai entrar em uma compra ele joga o stop abaixo do suporte. Todo mundo sabe. Por isso que o stop longo e caro não significa que seja ruim, significa que seja segurança. Bom, mas isso é caso de Forex. Então você tem que entender essa dinâmica da força que acontece nos canais. eu mostro para vocês o canal, eu falo para o canal, olha aqui o canal. Quando eu cheguei aqui, eu estou fazendo essas marcações aqui justamente que eu queria mostrar para vocês. Eu cheguei aqui, estava assim. Então eu fiz a marcação onde? A existência, fiz a marcação aqui nesse fundo e os 50%. Olha só, quando eu chego e faço uma estimativa. Olha esse fundo onde o preço parou. olha isso aqui. É uma pernada grande? Pernada. Aí ele foi. Ele veio e fez essa resistência aqui em cima. Ótimo. Antes daquela resistência, ele fez essa resistência aqui. Aí o preço começa a trabalhar aqui. O preço parou aqui. Por que o preço parou aqui? Olha o tamanho dessa pernada aqui. Eu falei para vocês. Olha o tamanho dela. Ela é maior. Esse preço aqui é maior que esse. É maior que esse. Então, primeira coisa, essa resistência aqui é muito boa. Tanto é que quando o preço voltou e ele subiu, ele resistiu e não passou. Voltou. Na segunda, ele rompeu. Aí o que ele fez? Formou uma nova resistência. Uma nova resistência. Foi para lá. Quando o preço retornou naquela região, ele nem chegou lá, ele começou a cair, começou a cair. Aí vamos supor aqui, está vendo que teve uma pequena correção aqui. Aí vamos trabalhar o suporte. Então, o preço veio daqui e parou aqui. É um suporte. O preço parou daqui e veio aqui. é um outro suporte. Qual é o melhor suporte para resistir aqui essa movimentação? É o de cima ou é o de baixo? É o de baixo? Não. É o de cima. Esse aqui, ó, é o que segurou mais preço. É o que mais segurou preço. É o que mais suportou preço. É o número 1 do que o número 2. Ó, é o número 1. E olha o que aconteceu aqui, ó. O preço tocou, subiu. Tocou, resistiu. Depois ele caiu. Aí ele veio para o patamar de baixo. O que aconteceu ainda? Ele segurou um pouquinho aqui, ó. Mas não resistiu. Rompeu de novo. Rompeu. Ele rompeu. O preço vai voltar numa resistência. Ele vai voltar num suporte como resistência. qual é o melhor suporte de resistência? Qual é o melhor suporte que se torna resistência? Bipolaridade é o 1 ou é o 2? Eles estão aqui, ó. Olha a força. É o 1. E tem gente que já pegou e voltou daqui, ó. Tudo bem. Entrou aqui. Mas onde ele foi buscar, ó? Ele foi buscar suporte maior. Olha, ele veio buscar aqui, ó. Está vendo, ó? Ele veio buscar aqui. Tocou aqui. Então, nos canais existem as forças que funcionam dentro do canal, da tendência. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha, olha isso aqui, ó. Olha onde o preço eu ia buscar aqui. Tá? Por quê? Olha, olha essa resistência aqui. É a resistência forte da região. Então, está caindo. Então, existem regiões no gráfico quando nós marcamos nosso canal que o suporte e a resistência ele segura aonde o preço realmente suporta. Onde o preço realmente resiste. Não é porque eu estou num time maior e é porque eu estou num time maior que o preço vai segurar na região. Eu posso fazer, né, as marcações de uma hora e quatro horas chegar lá e ele romper. Por quê? Porque eu tenho que entender como a tendência chega na região. Ah, é mais seguro eu entrar num suporte de uma hora, de quatro horas é mais seguro. Por quê? Porque teoricamente ele suportou ou resistiu mais preço. Ele suportou ou resistiu mais pressão. Mas também se você não entender como o preço chega ali na região, a tendência chega na região, você não vai ter êxito. Então, entenda isso. Quando você fizer os seus canais de marcação, olha aqui, por exemplo, os canais de marcação que eu fiz aqui, né. Quando você fizer os seus canais de marcação, entenda, entenda, passa os seus canais e veja aonde o preço pode segurar, aonde ele pode trabalhar. Quando você fizer algumas marcações de canais assim, você vê que o preço não está respeitando o suporte mais forte com mais pressão ou a resistência com mais pressão, fique esperto. Fique esperto que o gráfico pode estar sem padrão. É uma forma de analisar. Então, o meu suporte está aqui, a minha resistência está aqui. Pronto, cheguei aqui e vi. Agora, dá uma olhada nessa resistência que ela segurou. Olha só. Olha o tamanho dela. Boa resistência? Ótimo. Quando o preço chegar lá de novo, olha o que ela suportou. Eu vou ver o que ela pode fazer. Olha essa resistência aqui, ó. Olha essa aqui também, fazendo desenho. Aí você traça ela para cá, ó. Olha o que está acontecendo. Ela está segurando o preço aqui para subir novamente. Então, veja que a mesma força que funcionou para segurar aqui, funcionou para segurar aqui. Essa ainda não é... Eu não estou fazendo menção a essa região aqui, porque ela quebra um pouco da força, né? O certo é contar aqui e contar aqui, mas se a gente pegar uma complexidade de uma pernada só, é o mesmo movimento. Tanto é que quando o preço voltou, por ter uma briga tão intensa aqui, ó, ele segurou e está retornando lá. Agora, o preço pode romper aqui e rasgar? Pode? Isso é coisa do mercado. Tanto é que a tendência, se ela é de alta, ela está rompendo topos anteriores. Quando a tendência é de baixa, ela está rompendo fundos anteriores. Então, tem isso que precisa ser visto também. Então, é um contexto gráfico. Por isso que eu sempre falo para vocês, contexto gráfico. Olha só, isso aqui é ótimo, o pessoal do Forex que está pensando em vender, o preço está subindo, está pensando em vender, aí o cara, só porque está tocando ali, só porque está tocando ali, ele fala, eu vou vender. Aí ele põe stop dele aqui em cima. Aí sabe o que vai acontecer? Aí os grandes players vão lá, vão subir mais, vão romper mais um topo, vão pegar o stop dele e depois vão cair. Então, tem que ficar esperto nisso. Ah, mas vai chegar nessa resistência que é muito forte, ela vai segurar. Está segurando. Realmente segurou. Ah, e por que que segurou aqui? Porque está no H1, H não sei o que? Não. Olha, ela segurou. Por quê? Porque olha o tamanho da resistência, da pressão que ela segurou. Então, essa região aqui, ó, é muito forte. Vai precisar entrar muito fluxo, vai precisar entrar muita grana no mercado para jogar o dinheiro para cima, para buscar outra resistência lá no passado. E se a gente fizer isso aqui, ó, onde está outra resistência no passado? nem dá para ver. Então, olha só. Está vendo? E está entrando pressão de vendedora. Por quê? Pressão vendedora. Ah, só porque é uma resistência? Não, porque olha o que a resistência teve que segurar. Olha a pressão de preço que ela teve que segurar. Então, entenda de uma vez por todas. Nunca mais R. Qual é o suporte à resistência mais forte da região? Fez o canal, marcou ali o canal extremo. Por que eu sempre falo do canal extremo? Porque o canal extremo, teoricamente, está marcando aqui uma região que segurou pressão. Então, a partir do momento que você faz um canal ali, segurou uma pressão, você tem o suporte de resistência. Olha isso aqui, resistência aqui, resistência aqui. Olha essa resistência e olha essa resistência e olha essa resistência e olha essa resistência. Qual que é a resistência mais forte? É claro que é essa. Ah, Cadu, mas o preço não chegou aqui em cima. Por que o preço não chegou aqui em cima? Para voltar, o preço está de queda. A força na resistência que foi tão forte, tem muito preço à venda aqui, que ela nem está chegando aqui. Nem está chegando a pressão. a pressão está empurrando para baixo. Até que teve que entrar o que? Os compradores com muita pressão para poder romper essa região. Essa região ficou marcada pela quantidade de força que ela utilizou para segurar o preço. Já tinha tentado subir, já tinha tentado subir para romper lá atrás. Agora aqui ela subiu e rompeu. Então, tanto é que quando esse preço retornar aqui na região, essa região aqui vai ser muito forte no caso para fazer uma continuidade. Mas tudo, tudo, se a região mostrar, porque não adianta o preço descer aqui, não adianta o preço vir descendo, 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 chegar aqui, ah, ele está tocando, ah, ele chegou, eu vou entrar. Não, espera mostrar fraqueza na região, porque uma fraqueza, uma sombra, um engulfo, e aí você faz a sua tomada de decisão. Tá bom? Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha compreendido, dessa forma, você nunca mais vai errar, nunca mais. Se você fizer, pegar todo o conhecimento que tem aqui no canal de suporte e resistência e aplicar, você nunca mais vai errar qual é o suporte e resistência que vai valer a pena. Lembrando, né? Lembrando, nem todo suporte e resistência ele vai ser intacto. Ele já se formou para ser rompido, você tem que entender isso, nada é 100%. Mas, no trade, o que você tem que fazer? Aumentar as suas chances de vitória e diminuir os seus erros. Como é que você diminui os seus erros? Em um canal, a pernada que tiver mais pressão e formou uma resistência ou um suporte, ali é o ideal. Se tiver bipolaridade, então, melhor ainda. Aí é uma região muito boa. Sacou o entendimento? Sacou? Eu espero que com essa explicação aí você tenha aumentado o seu conhecimento, tenha melhorado o seu conhecimento. Ninguém de opções binárias conta isso para você, não, sabia? Aí você fala assim para mim, mas por que que eles não contam? vou te contar uma historinha, porque eles não sabem, eles não sabem, tá? Eles só não te contam porque não sabem, não sabem mesmo, estão acostumados em tocou, entrou, tocou lá, entrou, não sabem nem por que que está entrando, tá bom? Links na descrição do vídeo, tem muita gente que pergunta sobre treinamentos, essas coisas, está aí, o link está aí na descrição do vídeo, é só clicar, tem todas as informações lá. o meu Instagram para tirar dúvidas está aí também, lembrando que eu tiro dúvidas de quem me segue, menos de quem me segue, o Telegram está aí também para você adquirir lá um e-book sobre padrões de reversão grátis, e tem aí no link também um e-book sobre essa visão gráfica dos movimentos, tá? Caso você queira adquirir, bom, te vejo num próximo vídeo, te vejo numa próxima aula, oi, oi! 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 Legenda por Sônia Ruberti